Estamos de volta e com uma novidade para quem é fã de videogames e jogos eletrônicos. Na coluna Cultura Nerd de hoje, a gente vai conhecer os jogos que estão sendo adaptados para séries audiovisuais. Quer saber mais? Então, com a palavra, Marlon Tinoco. Sabemos e estamos vendo que os jogos se expressam de diversas formas, seja nos consoles de videogame, computadores, celulares, tabuleiros, cartas e onde mais a criatividade mandar. E com certeza eles não iam ficar de fora do universo das séries e filmes também, né? E é aí que a gente sai ganhando. Não dá pra começar esse tema sem citar essa grande adaptação dos jogos. The Last of Us foi vencedor de mais de 200 prêmios de jogo do ano e teve sua adaptação aclamada pela crítica, acumulando oito M's. The Last of Us é uma franquia de jogos de ação e aventura exclusiva para consoles PlayStation. Tanto os jogos quanto a série se passam em Estados Unidos distópico, onde a humanidade foi devastada pela infecção do fungo cordíceps. A série é uma produção conjunta da Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mind Mint e World Games. A segunda temporada da série já ganhou um teaser e tem a previsão de estreia para 2025. A Netflix não ficou de fora dessa e produziu uma adaptação explosiva. Exploding Kittens é um jogo de cartas onde jogadores compram cartas até que um deles encontre um gato explosivo e seja eliminado. A adaptação levou essa ideia a um novo patamar. A animação tem uma narrativa livre e caótica. A série acompanha a luta entre o bem e o mal quando Deus e o diabo são enviados à Terra em um corpo de gato. Essa dinâmica inusitada entrega momentos de muita diversão e caos com personagens carismáticos. E agora duas super novidades que estão em produção. E a primeira delas é daqui do Brasil. O famoso e legal Jogo do Bicho também inspirou uma produção audiovisual. Na trama é apresentado um Rio de Janeiro distópico onde os animais passaram por um processo de evolução e são representados por corredores de parkour em busca de um prêmio milionário. A Corrida dos Bichos está em fase de produção e conta com um elenco pesadíssimo com nomes como Rodrigo Santoro, Bruno Galhaço, Isis Alverde e a direção de Fernando Meirelles. Já na gringa tem a adaptação também de um jogo bem popular que está para sair, The Sims. O clássico jogo eletrônico de simulação da vida real também entrou para o universo cinematográfico. A adaptação do game foi anunciada recentemente e contará com a produção da atriz Margot Robbie. Mas infelizmente ainda não tem data de estreia. O primeiro jogo de The Sims foi lançado em 2000 e desde então vem colecionando diferentes versões e fãs fiéis ao redor do mundo. Fallout foi mais um grande sucesso do Prime Video e deu continuidade à nova era de adaptações de jogos que deram certo e foram aclamados pelo público. Fallout se passa em Estados Unidos completamente devastado pela guerra nuclear. Com medo de ataques nucleares, os Estados Unidos criaram 122 abrigos subterrâneos com a Valtech para resistir à radiação. E assim se passa o jogo e a série. Moradores do Volte saindo do abrigo e encontrando vida no mundo pós-apocalíptico. Cada um dos jogos tem uma história distinta, o que nos deixa mais ansiosos para as próximas temporadas, né? É melhor você voltar para casa. Habitantes dos refúgios são uma espécie de extinção aqui. Eu não acho... E assim termina o episódio de hoje daqui da coluna. A gente se vê na próxima com mais novidades do Mundo Nerd. Falou! Tchau! 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 Tchau!